Muitas pessoas têm se descoberto exímios cozinheiros nos tempos atuais. Muitas pessoas fazendo chocolate, fazendo pão e fazendo bolo. E hoje eu quero falar com você que se descobriu um exímio confeiteiro. Aqui na Vila Copos eles têm uma infinita opção de coberturas, de recheios, para você incrementar, para você deixar aquela sua receita maravilhosa. Impressionar a visita, impressionar o namorado, o marido, a namorada. Então eu vou aqui mostrar para você infinitas opções. Vem comigo! Aqui eles têm opções variadas, que vão desde as coberturas com coco, sem o coco mesmo, só o leite condensado, o brigadeiro que é uma delícia, os churros que é uma novidade que todo mundo tem usado. Às vezes fazer aquele cupcake de churros, que delícia! O de cajuzinho, que lembra aquele gostinho de infância delicioso. E, não menos importante, as coberturas de cacau com avelã. Isso daí realmente virou uma coqueluche atual e todo mundo aderiu. Só não adere quem não gosta de avelã, mas eu particularmente sou apaixonada. A cobertura dessa marca aqui, que todo mundo conhece, essas coberturas com sabor dos recheios dos bombons, que são muito interessantes. Esse daqui também, que eu sei que muita gente gosta. Olha o tamanho dessa lata de leite condensado. Isso não é um sonho? É! É uma delícia! Esse daqui, esse baldinho aqui, que isso daqui é um presente também para todo mundo. Então, assim, você fazer uma receita na sua casa, nada melhor do que você saber a procedência do que você está comendo. Quando você faz, você come até com mais gosto, porque você sabe a higiene que você usou e você fez especialmente para agradar o paladar seu e de quem você ama. Então, vem para a Vila Copos! Sua vida é uma festa! Sua vida é uma festa!